Autoridades, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu quero falar pra vocês sobre quais são os custos de adquirir uma propriedade em Dubai. Autoridades, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao meu canal. Meu nome é Daniel Gevô, eu sou corretor de imóveis internacional, trabalhando com propriedades aqui em Dubai, em Miami e também na Europa. Se você quer comprar ou investir em propriedades pra morar, pra alugar ou até pra construir, entre em contato. Um dos maiores desafios dos investidores em adquirir propriedades fora do seu país é entender todos os custos associados a essa compra. No final do dia, você pode gastar entre 5% e 10% de custo extra sobre o valor da propriedade somente em taxas e serviços pagos. Então nesse vídeo, eu quero esclarecer todos os custos envolvidos na compra de um imóvel aqui em Dubai. Pra fazer isso, eu vou dividir esses custos em categorias. Alguns desses custos são relacionados ao valor da propriedade e outros desses custos são valores fixos. Além disso, algumas taxas e serviços são cobrados diferentemente dependendo da agência que você utilize pra fazer as suas compras. Então tome esse vídeo como uma referência, mas não como uma verdade absoluta sobre os valores que você vai gastar ao adquirir uma propriedade aqui em Dubai. A primeira classe desses custos são as taxas governamentais. São taxas e impostos cobrados diretamente pelo governo quando você adquire uma propriedade. E a mais importante delas é a taxa que você vai pagar para o Dubai Land Department, que é a taxa de registro da transação desse imóvel com o governo. O valor dessa taxa é de 4% e tem mais um adicional, dependendo do tipo de propriedade que você compra. Se você comprar uma propriedade de revenda, você vai pagar mais 580 dirhams. Se você comprar uma terra, você vai pagar 450 dirhams em adição aos 4%. E se você comprar uma propriedade off-plan, ou seja, na planta, você vai pagar mais 40 dirhams. Além dos 4% para o DLD, você tem o registro da propriedade de fato. A primeira taxa é para o registro da transação e essa segunda é para o registro da propriedade. Se você comprar uma propriedade abaixo de 500 mil dirhams, a sua taxa vai ser de 2 mil dirhams mais o VAT, que é o imposto sobre serviços aqui de Dubai. Se a sua propriedade for acima de 500 mil dirhams, você vai pagar 4 mil dirhams mais 5% de VAT sobre esses 5 mil. Por fim, no que diz respeito às taxas do governo, se você utilizar o financiamento para adquirir a sua propriedade, você ainda vai pagar 0,25% de registro da hipoteca. A segunda categoria de taxas são a agency fees, que são as taxas de agências, ou seja, as comissões que se pagam aos corretores e o serviço que você utiliza da imobiliária que desejar selecionar para ajudar na sua compra. É muito importante que enquanto um investidor internacional, se você não tem experiência em um determinado local, para as primeiras transações que você faça, é sempre recomendado utilizar um corretor. E para isso eles precisam ser compensados. Aqui em Dubai, é responsabilidade normalmente do comprador de remunerar o seu próprio corretor. A maioria das agências cobra aqui em Dubai cerca de 2% sobre o valor de imóvel para te assessorar nessa transação. Agora, além disso, algumas agências, a maioria delas, cobra também uma taxa de conveia, que é uma taxa para assessorar em toda a papelada que é feita na hora de você comprar o seu imóvel. Afinal, não é simplesmente assinar um cheque. Você precisa fazer oferta, ler contratos, entender quais são todos os custos, entender quais são todas as regras aqui de Dubai. E todo esse serviço é prestado pela imobiliária para te assessorar em fazer uma compra mais segura aqui nos Emirados Árabes Unidos. Essa taxa de convenience fee, ela é cobrada individualmente por cada imobiliária e todas elas têm um valor diferente. Na imobiliária que eu represento, os valores podem ir de R$ 1.300 a R$ 7.800, dependendo do tipo e a forma como você vai comprar esse imóvel. Agora a gente tem as taxas do financiamento, o mortgage. Eu não estou falando da taxa de juros que você vai pagar, porque isso vai ser negociado dependendo do banco que você utilizar. E a gente vai fazer um vídeo somente sobre isso. Porém, quando você se utiliza do mortgage, do financiamento, também incorrem mais taxas e tributos. Normalmente, os bancos vão te cobrar uma taxa de 1% sobre o valor do mortgage para poder fazer a originação desse financiamento. E também algo entre R$ 2.000 e R$ 5.000 para fazer a avaliação da propriedade. Essa avaliação é importante e necessária, porque o financiamento vai ser dado com base no valor que vier da avaliação. E não no valor que está sendo pedido pelo vendedor. Todas essas taxas têm ainda o adicional de 5% de Watt sobre os seus valores. Finalizando as nossas taxas, a gente tem o seguro e o seguro de vida. Aqui em Dubai, é obrigatório fazer seguro de vida caso você tenha um mortgage, caso você tenha um financiamento. A mesma coisa, o seguro da propriedade. No caso do seguro da propriedade, esse valor é de aproximadamente 1.000 dirhams por ano. E o seguro de vida vai ser entre 0.4% e 0.6% por ano em cima do valor do imóvel. Esse seguro é importante porque no caso de falecimento do proprietário do imóvel que contém o mortgage, esse seguro vai pagar o financiamento e não gera nenhum ônus para os familiares e descendentes desse investidor. Todos esses custos, eles são basicamente se você compra uma propriedade de revenda e se utiliza de financiamento. Se você comprar um imóvel na planta à vista, a única taxa que você vai pagar são aqueles 4% do DLD, basicamente. Todos os outros custos, eles são necessários no caso de comprar propriedades de revenda. Então é muito mais barato, em termos de custos associados à transação, comprar imóveis na planta do que imóveis de revenda aqui em Dubai. Autoridades, muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Para mais informações, entre em contato com os links abaixo. E se você tem alguma sugestão sobre temas que a gente poderia desenvolver aqui nesse canal, entre em contato comigo. Muito obrigado e até a próxima.